Olá pessoal! Neste vídeo vamos mostrar um dos cuidados que devemos ter com as plantas flor do deserto, em três partes, antes, durante e depois. Antes, você deve, com uma pequena pazinha, soltar o substrato, com muito cuidado para não ferir a raiz da planta. Durante, neste momento, devemos cortar os ramos velhos da planta, com uma ferramenta esterilizada, para que os mesmos sejam renovados. Depois, coloque cola ou canela para proteger as partes cortadas da planta, para que não sejam contaminadas. E depois recoloque a planta em uma nova caqueira. Agora você deve aguardar uns dias e acompanhar o desenvolvimento da planta. Não esqueça que a planta foi recortada e, portanto, sofreu uma pequena cirurgia. E como todos nós sabemos, um pós-operatório requer muitos cuidados e como as plantas não pode ser diferente. Portanto, tenha bastante atenção com o desenvolvimento da bela planta-flor do deserto, pois se você cuidar bem dela, ela vai produzir belas flores.